Talvez estejamos de frente para o maior natural do canal. Talvez estejamos aqui de frente para o atleta natural mais polêmico do Brasil. Estamos falando de João Natural e o Jardim. É isso aí, Rubol. Chama atenção demais o físico dele. Demais, cara. Nem se ele não fosse natural. Exato. Não é? E acrescenta esse lance de ser natural, aí fica realmente algo absurdo. Exatamente. Um físico muito bom, que mesmo que ele admitisse que tomasse hormônio, já chamaria muito a atenção. É um cara desenvolvido realmente, com muito volume. A gente vê naturais realmente terem um volume um pouco menor, uma densidade um pouco menor. O que você faz, João Natural, quando ninguém está olhando? Não vai ter como eu não encarnar o Rodrigo Guaiz hoje. Aliás, será que o Rodrigo Guaiz já fez um vídeo sobre ele? Não sei. Porque olha, sei não, hein? Sei não, dá um play aí. Deixa eu avaliar se João Natural é natural mesmo. Às vezes é João Natural de Pirapora do Norte. Entendeu? É João Natural de algum lugar. De Araçatuba. João Natural de Araçatuba. Aí, ó. É um cara grande. Ele tem... Ó, pause. Ele tem uma característica normal e inaturais. Tá bom? Vamos começar. Eu vou ser honesto aqui na minha análise. Claro, claro. Ele tem uma característica normal e inaturais. Deltoides menores ou não tão desenvolvidos quanto os braços. Porque o deltoide é um receptor hormonal. Assim como o antebraço, assim como o trapézio, tá? Então é comum você ver caras que são naturais com deltoides suprimidos se comparados ao peitoral, ao braço e tal. Então isso aí é uma coisa que ele pode usar como alegação. Pode... Aliás, que braçola, hein, ô Joãozinho? Foda, hein? Rapaz, que tríceps, velho. Vamos lá. É um físico desenvolvido, bom, mas que deve um pouco em simetria, tá? Ele tem, ó, ele tem uma escoliose que dá pra ver de frente, né? É... A gente vê... Ah, Rubens, como assim uma escoliose dá pra ver de frente? Porque o desenvolvimento da dorsal dele, a gente vê que apesar de elas terem um volume parecido, elas têm origem e inserção diferentes e elas estão desalinhadas. Isso acontece quando o cara tem uma escoliose, que é um desvio postural comum na coluna dele, né? A gente vê ainda que a forma, a construção do peitoral dele também acompanha o mesmo acidente anatômico que a dorsal tem. Então isso é fruto da escoliose. Agora, o que chama a atenção desse maluco são os braços. Senhor, velho. Esses braços são fodas. São bem fodas. Olha lá, ó. Olha como o braço dele é dominante com relação ao deltoide, tá vendo? Olha, com este aspecto é difícil de acreditar que você é naturalis, tá bom, Joãozinho? É difícil, cara. É muita densidade, ó. Mandando uma braceta... Mas o cara treina certo, pelo menos, hein? Ó. Ele treina certo, mas do jeito errado, William. Como assim? Tá encostadinho, bonitinho... Não? Não, cara. Sabe por que que não? Porque este cara, com esse físico, cara, não deveria treinar descalço, João. Porque além das bactérias e germes ali num ambiente de academia, suor de todo mundo que caiu, é o cara que pisou na merda e chegou e pisou naquele ambiente ali, cara. Não é muito bacana. Sem contar, meu irmão, que se você for treinar pernas, por exemplo, se você for treinar descalço, você pode não ter o grip suficiente para se manter aderido ao chão. Isso seria facilmente resolvido como? Com as sapatilhas training da Fiber. Se você usasse uma sapatilha training da Fiber, você nunca mais treinaria descalço, mesmo quando não fosse treino de perna. Porque é muito mais ergonômico, muito mais confortável do que ir com essa chinela, meu irmão. Que pode escapar a tira ali, te causar um acidente. Sapatilha training da Fiber tem um tecido super resistente, que envolve o seu pé como se você estivesse descalço. Respeita a anatomia do seu pé. E o mais importante, tecnologia Zero Drop, que impede que você escorregue, que o pé falseie dentro da sapatilha. É incrível para você treinar perna, sem contar os outros calçados da linha, que vão te dar extremo conforto e aceleração na sua recuperação muscular, como o Fiberfly, por exemplo. A gente precisa mandar uma sapatilha training lá para o João Natural, para ele fazer um treino de perna, para ele constatar a qualidade do produto, cara. Você pode consumir e receber a sua sapatilha training na sua casa usando o cupom COACH15, tá bom? Tem desconto em todo o site, você pode aproveitar todos os produtos da Fiber aí na sua casa. Fechado, Willzão? Vamos mandar para ele ou não? Vamos fechar, vai ficar maior ainda. Você está usando o Fiberfly, cara? Estou usando, hein? Não é bom, hein? Bom demais. Rapaz, fui para o Brasil, coloquei ele para viajar no aeroporto. Você precisa tirar, às vezes, o tênis no aeroporto, cara, para você passar no raios e tal. Não precisa desamarrar, né? Só descalço o negócio, parece uma meia. Rapaz, parece uma meia. Exatamente. Olha o nosso natural aí, ô bom. O que que... É muito pump, né? É muito pump, né? É, João. Ô, João. Olha a força desse... Mano. Belo francês, cara. Belo tríceps francês. Ó, arrancou pela frente ainda. Ó, essa divisão não me assombra dele ser natural, porque é uma divisão que naturais conquistam, né? Essa maturidade diferenciada de quem treina e maceta o músculo mesmo. O volume muscular que me impressiona demais. Olha esse... Tá louco, João? Que isso, João? Ele tá usando um detonador de braço dele ali, que deixou o braço dele parecendo do Arnold Schwarzenegger. Senhor... E sabe o que que chama atenção e o Jardim? Ah. Conte para as pessoas o que está na bio do Instagram dele. Que ele é um antidoping 24 hours. 24 horas por dia, antidoping. Ou seja, querendo dizer que 24 horas por dia ele é um natural, né? Nestorzudo. É aquele cara que ele, mano, pode vir. Pode vir. Faça o antidoping para vocês a hora que vocês quiserem. Legal isso, hein? Pô, tem que ter o Nestor avantajado para fazer isso aí. Boa, rosquinha concentrada. A gente tá vendo bastante treino de braço dele. Realmente é a parte do corpo dele que mais impressiona. Que que é isso, João? Não precisa, né, meu campeão? Olha, a gente tem... Ele tá fazendo um puxador inverso, tá bom? O que acontece, pessoal? O puxador inverso tradicional tem uma angulação de mais ou menos 15 graus. Ou seja, 60 em 90 graus, tá? O normal seria uma angulação de 15 graus. Apenas para permitir que o seu braço traga a barra até a parte inicial do seu abdômen. O puxador inverso inclinado colocaria o seu corpo em mais ou menos 45 graus. Ele tá aí com... Ele zerou, né, o negócio. Ele tá nivelado no nível do banco ali, praticamente, né? Seria muito mais inteligente, ao meu ver, que ele estivesse fazendo uma remada na polia sentado. Que é o mesmo movimento que ele tá fazendo. Tá bom? Se você virar, por exemplo, esse vídeo dele... Vira aí, Murilo. Coloca ele assim, ó. Pum! Ele tá fazendo uma remada sentado no cabo. Só que sempre precisava ficar pendurado aí e com um apoio indo o pé. O que propiciaria que ele colocasse mais carga ainda, né? Então... Fica essa dica pra vocês aí. Ó, ó como os braços dele deixam o peitoral dele até... Parecendo pequeno, apesar de não ser, né? Incrível. Ali ele tava realmente com bastante carga. Cara, ele é muito forte, hein? Muito forte. Que é o pinduca ali atrás? Eu acho que é. Pinduca ainda sem a cabeleira. Elevação lateral pesada também. Ah, ele podia erguer um pouco mais o braço. Ah, sim. Podia melhorar um pouco o movimento, mas tá bem decente pro peso que ele tá fazendo. Cara, olha esse desenvolvimento, cara. O tanto de peso que ele colocou ali. Esse movimento também é muito pouco tradicional. A pegada romana, né? Ela normalmente é trazida à frente do corpo. Não dá pra dizer que isso aí tá errado, mas dado o giro que a escápula faz no puxador costas e a chance de você ter um acidente ali, eu acho pouco produtivo fazer uma puxada romana por trás da cabeça, vou falar a verdade. Agora, destaque pra essa lombar super seca com a árvore de Natal super detalhada do João, né? O que é isso, cara? Ó, se esse mano é natural, muito detalhe. Agora, faço eu um questionamento aqui, tá, João? Bom, não nos conhecemos, não somos amigos, mas por que você não está competindo em federações testadas, então? Por que que você não... Cara, você seria campeão mundial. É o que eu acho. Se você vem pra cá, por exemplo, nos Estados Unidos, eu acho que tá chegando no Brasil agora, né? É... Os eventos naturais com o teste. Mas, cara, o seu shape, o seu físico, te colocaria de frente pra ser um campeão mundial aqui numa federação testada. Se você é 24 Hours, anti-doping, atlete, você poderia estar aqui, cara. Até seria um excelente pra carreira dele, né? Pô, excelente, cara. E tô falando na boa, olha lá, ó. Tá competindo em shows onde as pessoas, digamos, gostam do suco, né? Mister Olympia, uma categoria não testada, competindo com caras que deliberadamente estão tomando, e não sem tirar o mérito deles, tá, pelo amor de Deus. Com um excelente shape, né? Podia estar um pouco mais seco nas pernas, mas um excelente shape. Um físico até bem clássico, né? Pela construção corporal. Mas por que, João, você não está competindo numa federação testada, meu irmãozinho? Você tá perdendo tempo, cara. De verdade. Faz sua carreira numa federação testada, tenho certeza que você vai ter um holofote muito grande. Vai ser um ponto de exclamação sobre o fato de você ser natural. Eu acho que a sua visibilidade vai ser ainda melhor, tá bom? E você, você acha que, João, o natural é natural ou não? Comenta aí embaixo que eu quero saber. E se você quer fazer treinos de perna insanos, com qualidade e segurança, vai de Fiber. Sapatilha Training é incrível. Você nunca mais vai querer agachar com outro calçado ou descalço na sua vida, tá bom? Com o Pouco Coach 15. Vejo vocês em breve num próximo vídeo. Até mais. Falou. 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 Falou.